Bom dia, Consciência está gravando, eu estou aqui na frente da tela do computador com esses óculos amarelos horrorosos aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer, deixa eu colocar o texto aqui, eu encontrei um texto do Osho, e ele é publicado pelo Subuti, o site é osho__celebratingyahougrups.com e é uma mensagem do Osho, que eu vou traduzir aqui online só para passar para vocês, ele diz o seguinte, eu plantei as sementes, é só uma questão de quando que a primavera vai vir, e ela sempre vem, simplesmente permaneça aberto, disponível, eu estarei aqui para te ajudar, se eu não estiver no corpo, ainda assim eu estarei aqui para te ajudar, aqueles que me amaram, eles vão se tornar parte de mim, eles já começaram a se derreter e a se fundir em mim, então a única questão que deve ser importante para você é, não segure o processo do seu derretimento e fusão, eu estando no corpo ou não, você não deveria esperar para depois, para os amanhãs, hoje é o dia, este momento é o momento, e essa é a minha proposta, essa é a minha promessa, perdão, eu vou tentar me manter deste lado, deste lado aqui, tanto quanto possível, mas mesmo quando o meu barco se for, quando quer que as suas lágrimas me chamarem, ou os seus risos, eu estarei com você, e quando quer que você estiver dançando e cantando, você vai encontrar a minha sombra também presente ali, isso é Oxo, o Espírito Rebelde, é o nome do livro, capítulo 1, meditação, meditação é a grande caridade, maior abraço, tenha um bom dia de trabalho e meditação quando possível, no começo, só para experienciar e ir aprendendo, como o Oxo estava dizendo outro dia, para ouvir mal, 20 minutos por dia sim, para começar a aprender ou usar uma técnica de uma hora, e depois aos poucos você vai se acostumando a ser meditativo o tempo todo, que é o esperado, é um trabalho que a gente tem, com a gente mesmo, ninguém pode meditar por você, o pessoal não tem vindo, o pessoal não tem vindo meditar com a Purna em Cabo Frio, o pessoal não tem vindo meditar com a Mimansa em Caldas Novas, o centro do Oxo, o Nirvano lá, do Sicar, em Curitiba, fechou, eu não sei onde é que está, tem os nossos queridos amigos, Aboda e Samasthi com o centro Oxo, então não sei se o último reminiscente dos centros, não estou bem informado, parece que Brasília tem alguma coisa, não sei como é que está em Porto Alegre, acho que a nível de centro de meditação Oxo não tem, mas Samasthi e Aboda estão no Rio de Janeiro com o centro ativo mesmo, OxoSuku.com.br, gente maior abraço, câmbio,